Esses dias eu compartilhei uma reflexão lá no nosso canal no Instagram, que os que ignoram a estrutura condicionada, essa psique aí fundamentada no medo, eles não sofrem. Os que conseguiram se libertar dessa estrutura, esses que eu nem conheço pessoalmente, eu só li sobre eles, esses aí também não sofrem, ou deixaram de sofrer. Quem sofre isso que você está relatando, somos nós, que saímos dessa ignorância, despertamos para a percepção e observação disso, mas somos seres medíocres, não se assusta com a palavra medíocre, não, medíocre é só aquele que chegou no meio do caminho, ele saiu da ignorância, mas está aqui nesse platô, não conseguiu a libertação ainda da estrutura. E se ver preso na estrutura, ver a própria limitação de romper com a estrutura, realmente causa um cansaço. Você perceber que o que vem da estrutura não te alimenta mais, e o que está dentro de você também não te alimenta. O que sobra é ficar observando aí em silêncio mesmo, não tem jeito. Essa quebra da ignorância nossa que ocorreu pela crise, ela não foi causada conscientemente por nós, foi algo que ocorreu, independente da nossa vontade, independente do nosso conhecimento. Então também, independente da nossa vontade, do nosso conhecimento, precisa acontecer um upgrade na capacidade de perceber as coisas, para poder apresentar algo que nem nós conhecemos e nem o próprio meio conhece. Então realmente é um momento que é um cansaço mesmo. Tem que aguardar, não tem outra coisa a ser feita não. Pode rodar que vai cair no mais do mesmo aí. Você vai olhar, você vê um monte de João Ninguém querendo se fazer ser alguém célebre. E aí é interessante que o João Ninguém que conseguiu ser célebre e percebe que a celebridade é outra ilusão, aí esse quer voltar a ser um João Ninguém, dizendo que sabe que ser um alguém célebre é ilusão. Você vê aí casos aí até de artistas famosos, internacionais, hoje na internet, falando sobre isso. Ah, gostaria que todo mundo conseguisse alcançar o sucesso, para ver que o sucesso... Mas ele quis aquilo, né? Então fica nisso, também não tem nada a mais para apresentar, né? Só constata que aquilo ali também não é, mas também não mostra o que é. Também desconhece, também deve sofrer tanto quanto a gente sofre, porque quebrou também outra ilusão, né? Então percebeu o falso, mas continua não percebendo o real. Então enquanto esse real não se apresentar, é isso aí. É acordar todo dia para o falso e ver como é que eu posso lidar com esse falso de uma maneira que não cause mais adulteração, tanto para mim como para o meio ambiente que me circunda. Você fica assistindo em silêncio, cada um trazendo a sua visão de mundo, e você percebe que não tem originalidade nenhuma nessa visão de mundo, né? Que o que está trazendo mesmo é simplesmente os filtros dos próprios condicionamentos em cima de uma visão de mundo aí muito limitada, muito superficial mesmo. E você mesmo que está preso nisso. Pode estar vendo um degrauzinho a mais, mas a única coisa que está vendo é o condicionamento. Não está livre. Você vê as obras que eles apresentam, né? Aquelas duas séries que nós assistimos sobre o comportamento do ser humano, né? O comportamento. É mais do mesmo, é só constatando o que é essa estrutura egocêntrica, né? Que é medo, cálculo, o tempo todo. É medo, você calcula porque você tem medo. Você tem medo porque... E aí vai, né? Tudo o medo atrás de tudo isso. É só essa estrutura, não tem? Então ele só, o máximo que pode apresentar é a estrutura. Ninguém consegue apresentar nada além da estrutura. Além da estrutura, não tem. Por quê? Porque ele não... Isso quando você acha alguma coisa que está criticando a estrutura. Porque a maioria que você tem aí está glorificando a estrutura. Está sustentando a estrutura. É, a autoimagem, né? Enfim, é... Toda essa... Essa teia, né? Essa rede que é a estrutura... Essa estrutura egocêntrica, né? Que é terrível. É que é capaz de qualquer coisa, né? E é engraçado essa... Engraçado não, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas assim, eu estava ouvindo a Confrade falar. Essa questão mesmo, né? Que você sente, né? Que nada acontece. É sempre a mesma coisa. Aquele looping o tempo todo, né? Tanto nos encontros. Que na verdade, eu sempre falo que são desencontros, né? Porque cada um está numa. Então, as pessoas repetem sempre a mesma coisa. A coisa que eu já ouvi mil vezes. Porque como eu sempre entro mudo e saio calado, a maioria das vezes. Só escuto, né? Só dou um retorninho em cima daquilo que está sendo falado. Fica aquela coisa enfadonha, né? Ali e tal. Por quê? Porque eu também não estou pronta. Então, eu tenho uma tolerância até um certo ponto. Depois, aquilo também vai irritando, né? Daí você quer ficar sozinho mesmo. Você acaba ficando isolado. Não tem outro jeito. Não dá para ficar o tempo todo. E aí você percebe que o relógio está cada dia mais rápido. A semana passa que nem um foguete. Que nem os segundos, né? E a gente está envelhecendo, tá? E aí a própria estrutura mostra isso e vem te dizer que você não conseguiu nada, né? Não conseguiu sair disso. Não conseguiu sair dessa mediocridade. A gente está fisicamente envelhecendo, né? E aí aquela coisa. E vem aquele monte de medo, né? O medo. O medo está ali o tempo todo, né? Vai dando aquele desânimo. Aí você fala, não, tem que prosseguir, né? Aí eu lembro sempre daquela frase do Trigueirinho. O importante é prosseguir. A gente levanta e continua, né? Mas continua sem saber para onde, por quê. O próprio Trigueirinho é um que não escatou isso. Então, é tudo muito... é complexo, né? Todo esse movimento, toda essa coisa. Dá esse bolo aqui, esse nó no estômago, né? Bolo da ansiedade. É, aquela puta ansiedade, aquela angústia, eu tenho uma angústia muito grande, né? Aquela sensação de vazio, de tédio, de insatisfação, de falar, pô, mais um dia e nada, né? Nessa mesmice, nessa rotina enfadonha que é, né? Essa coisa de sempre é a mesma coisa. Você fala, às vezes eu estou aqui assistindo uma série, ainda tenho que assistir série repetida, ainda por cima. Mas eu já também, aí cansa também, porque fala, pô, eu estou sentado aqui perdendo meu tempo, né? Então, a série que você tem nas ambientações é repetida. É. E a série que você vai ver nas séries da TV também é tudo repetido. Não, o pior é que nas ambientações você é obrigado a assistir série ruim repetida. Isso que é. A gente tem a opção aqui de sentar na televisão e assistir bons filmes, boas séries. Agora, no dia a dia, o repetido é um pé. Oi, Deca, é isso aí mesmo que você comentou aí com o Alt, que fica esse bolo, né? Difícil de prengulir e fica essa rotina que não sai disso, né? Fica a mesma coisa. Todo dia, quando eu levanto da cama, eu já falo, vai começar tudo de novo. Porque é um tudo de novo mesmo, não tem jeito. Enquanto não tiver uma percepção, enquanto não tiver algo diferente, é isso aqui que a gente está enfrentando. Só que isso é cansativo. Porque chega um ponto que você fica sem lugar. Você já não tem mais ânimo para falar. E fica sem lugar. Eu venho aqui para o sofá, eu olho alguma coisa, eu faço alguma coisa que eu tenho que fazer. Tem alguns trabalhos que eu faço. Mas é para encher tempo mesmo, porque sabe que não vai levar a nada. Não leva a nada. E a gente fica nessa coisa repetitiva, né? Muda um pouquinho o aspecto, muda um pouquinho o jeitinho, mas acaba sempre caindo na mesmice. Pois é, é complicado. Ainda bem que eu não estou sozinha nesse barco aí. Nós estamos no mesmo barco, passando pelas mesmas coisas. E é difícil, porque às vezes chega a ser cômico, porque a gente chega a um momento que a gente não tem esse potencial para transformar nada. A gente não tem como sair disso. Então, fica até cômico, porque, para não falar desesperador, que a gente sabe que qualquer movimento aqui, a gente vai estar só mudando de espaço, de ambiente, ou de alguma mudançazinha, ou florindo com alguma coisa, ou tirando alguma coisa. Mas ali, a estrutura massacrada, condicionada, permanece ali. Não tem como, porque basta, às vezes a gente dá umas recaídas e vem com tudo. Então, basta a gente abrir a porta um pouquinho também e querer deixar se envolver, aí vem tudo de novo. Então, a gente sabe que é muito pequeno, a gente não consegue. A gente não tem como sair disso, porque o medo é a base de tudo e a gente não sabe fazer outra coisa, a não ser repetir e calcular e ter medo. A gente não sabe fazer outra coisa. Então, permanece aí. Mas, pelo menos, a gente tem a observação passiva, não reativa, que mostra muito claramente tudo isso, para a gente não embarcar cada vez mais. Mas também não sai disso. A gente parou no momento de só observar, de só compreender através dessa observação. Então, a gente consegue ver tudo isso aí, toda essa agonia que a gente está sentindo. A gente consegue ver tudo isso aí, mas a gente não consegue ver o outro lado, que é o lado da realidade, que é o lado onde nada disso acontece. Então, é complicado mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí